o próximo lote é uma s10 olha que beleza ela é flex 2014 15 com kit gnv o documento é flex olha que beleza já chegou já encostou e eu já tenho 47 48 mil na s10 ls ó que beleza em 48 mil online e quinhentos 48 e meio vamos em frente quem pagar mais vai levar documento na mão 48 e meio 48 e meio na s10 na picape 48 e meio 48 e meio e vale 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 48 48 48 e 8 e meio 49 online 49 online 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 49 e 500 e 500 agora é sua é sua é sua 49 e meio 49 e meio e vale 50 mil online online 50 mil arredondou online 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 50.000 50.500 e voltou voltou no auditório 50.500 na s10 50.500 e vale 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 51 e online online 51 mil 51.000 online 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 51.500 e 500 lá fora e 500 lá fora e vale 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 51.000 e 2 52 52 arredondou online, 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 e 500, e 500 voltou, voltou no auditório, 52,5, 52,5, e vale, 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 53 online, 53,50, e 500 é sua, e 500 é sua, 53,5 é sua, e voltou, 53,5, e vale, e 4, e 4 online, 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 e 500, 54,5, 54,5, vamos lá, 54,5 aqui no auditório, e 5 online, e 5 online, e vou vender, está liberada, quem pagar mais vai levar, 500 online, 56 é sua, 56 é sua, e vou vender online, 56 mil, quem pagar mais leva, 56 mil na picape, na S10, vou vender no auditório, está com o senhor, está aí, e 56 mil, uma online, presencial, online, meio, que 500, 56 e 500, online, 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 7, 57, arredondou no auditório, 57 mil, e vale, e 500 online, e 500 online, e online, e online, 57,5, quem pagar mais leva, 58, arredondou, 58 no auditório, 58 mil, 58 mil, e vale, 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 58, 8 mil, e vou vender, uma, e 58 mil, vou vender no auditório, e duas, online, 500, 500, 59, arredondou, 59 mil, arredondou no auditório, 59 mil, 59 mil, 59 mil, vou vender no auditório, uma, e 59 mil, vou vender no auditório, e duas, online, e 59 mil, vendida, lote 43, olha que beleza, Renault Quidzen, 17 e 18, carro, tem direção, tem ar, tem vidro, carro, documentação em andamento, e eu já tenho quanto, para começar, senhores, já tenho 27 mil, já tenho 27 mil, já tenho 27 mil nele, 27 mil, e 500 no auditório, 27,5, 27,5, já tenho, vamos lá, 27, 27,5, 27,5, 27,5, 27,5, 27,5, 500, 500, e vale, 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 Renault Quidzen, 17 e 18, preço excelente, hein, 27, 27,5, 27,5, 500, 500, documento em andamento, por 27,5, 27,5, 27,5, carro, 17,18, 27,5, 27,5, 27,5, 500, e vamos lá, 27,5, 27,5, 27,5, no Quid, Renault Quidzen, 17,18, por 27,27, 27,5, 27,5, 27,5, 500, uma, ainda não dá, está muito perto, e 27,5, 27,5, está bem pertinho, ainda não dá, Renault Quidzen, carro 17,18, vamos lá, 27,7, e meio, 27,5, 27,5, 27,5, 27,5, uma, a do leilão é para frente, você quer ir para trás, 25, mas como assim, não estou entendendo, luz vermelha acesa, luz do airbag acesa, luz do airbag acesa, luz do airbag acesa, mas e qual o problema, é a luz que está acesa, o meu Deus, ô Jesus, vai, me dá 28, você já leva ele, vai, só confirmar 28, você quer, eu não estou entendendo, olha, carro de 44,353, tabela FIP, do mês de maio, quem me dá 28 aí, e vai levar, vou vender, 28 mil, 28 mil, vou vender, e vai levar, 28 mil, 28 mil, vou vender no auditório, uma, e vim, eu estou te falando, né, tem que ter uma paciência, 200, 200, a luz está acesa, a vermelha, vermelha, 200, 28,200, está aqui, vou vender, 28,200, vou vender, uma, parou, não, mais, e 28,200, você venda, 2, e 28,200, vendido para o senhor, olha, lote 55, está chegando, funcionando, olha que maravilha, é uma estradinha, fluidon, ela é 21, 22, já é modelo novo, né, já é a nova, modelo 22, olha que beleza, é uma estrada, fluidon, direção, ar, vida e trava, 30 mil quilômetros rodados apenas, olha que beleza, examinem bem, examinem bem, que eu já, já estou saindo de... 64, eu já tenho, mais 500 online, 64 e meio online, online, 64 e meio, 64 e 500 online, na estrada, 64 e meio, e vale, 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 estamos consultando aqui o banco, 64 e meio, e vamos em frente, 64 e meio, 64 e meio, liberou, liberado, e vou vender, olha que maravilha, vou vender online, preço excelente, 65, 65 mil, 65 mil, vamos de 200, 65 mil, já tenho na estrada, 65 mil, vou vender aqui no auditório, 65 mil, uma, e 65 mil, vou vender no auditório, e duas, 200, 200 online, 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 65 e 200, 200, 200, quem pagar mais vai levar, 65 e 200 online, 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 65 e 200, é vendo online, online online, uma, 400, 400, agora 400 no auditório, voltou, 65, 400, voltou no auditório, e vale, 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 65 e 400, vou vender aqui no auditório, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, uma, e 65 e 400, vou vender no auditório, duas, 65 mil, e 400, 600, entrou online, online, entrou online, 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 600 online, 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 65, 600 na estradinha, 65 e 600, parou, não mais, vou vender, 800, 800 agora, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, e vou vender no auditório, e 800, uma, e 65 e 800, e duas, e 65 e 800, vendida, obrigado. Lote 56, é uma EcoSport, 2014, 14 automático, olha que beleza, essa Eco, senhores, e eu tenho quanto para começar a EcoSport, senhores, e vale, vale, funcionando, e eu já tenho 34 mil, é isso, cadê o nosso? Ah, está ali? Vamos lá? Vamos lá? EcoSport, foi? Então vamos nela, vou mostrar para o pessoal aí, a nossa EcoSport, já sai de 34 mil, olha que beleza, 34 mil automática, 2.0 SE, vamos lá, 34 mil para começar, 34 mil e vale, 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 34, 4 mil e 34 mil, 34 mil, 34 mil, já tenho, 34 mil na EcoSport, 34 mil, ela é automática, 2.0, 34 mil reais, 34, prata, prata, 34 mil e vale, 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 34, 4 mil e 34, 4 mil, EcoSport SE, Anemodelo 14, e está bem, próxima, e 34 mil e vale, 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 34 mil e 34 mil, 34 mil, uma, não mais, parou, 34 mil, tenho, e 500, e 500 online, 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 e 34 mil, está bem pertinho, 35 mil online agora, 35 mil e vale, 35 mil, 35 mil, 35 mil, 35 mil, 500, 500 online, 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 35 mil, 35 mil, estamos consultando, está liberado, e vou vender, oportunidade, vou vender online, 35 mil e 500, online, 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 vale, 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 35 mil, 35 mil, é venda online, 35 mil, 35 mil, vou vender online, 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 online É do Banco Pan, vamos em frente, documento na mão, carro funcionando aqui na minha frente. Vamos lá, eu já tenho quanto? 36, tá bom, 36, 36 mil 36, já tenho 200, 200, 200, já tenho 400, 400, 400, 400 e vale, vale, e 600 no auditório, 36, 600 e vamos em frente, 36, 600 e vale, vale, vale. Vale, 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 36, 600 eu tenho no Cruze, e carro 13, 13 ano e modelo, e 600, 600 e vale, 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 36, 600, 36, 600, vamos em frente, é um Cruze, 2013, 13 ano e modelo, 36, 600, 600, 600, 600, 36, 600 e vamos lá, 36, 600, uma, bom, vai mais 200 ali. Olha, andar de Cruze, alguém me confirma mais 200 nesse carro, olha que beleza, hein, olha que beleza, 36, 800 e vou vender, olha que maravilha, preço excelente, vou vender online, hein, vai andar de Cruze, não quer não? Então, vamos lá, 36, 800, vou vender aqui no online, online, online e vou vender, uma, e 36, 8 é venda online, e duas, e 36, 800, já vendi online, obrigado. Vamos em frente, vamos em frente, olha lá, carrinho 1.4, lote 75, é um Palio Fire Economy, ele é 12,13, veículo rebaixado, 4, portinhas com direção vidro e trava, palinho prata, olha que beleza, lote 75, e eu vou sair de quanto, senhores? 12, 12, 12, 12 mil online no Palinho, olha que beleza, já tenho 12 mil e 200 e 400, 12, 400, 400 aqui no auditório, 12, 400, 400 e vale, e vale, e vale, e vale, e vale, 12, 400 e vamos em frente, e 400, 400, 400, 12 mil e 400 e vale, 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 12, 400 aqui, estamos consultando, e vamos lá, liberado, vou vender. E 12, 400, 600 online, 800, 800, 800 é seu no Palinho, 800 é seu, 800, 800, 800, 800, carro com direção, uma, e 12 mil e 800, vou vender, 13, online, online, 200 é seu, online, 400 é seu, 400 é seu, 400 é seu, 400 é seu, 13 mil e 400, e vale, 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 vou vender no auditório, e 600 online, e 600 online, e 800 voltou, e 800 online, e 14 é seu, 14 arredondou, 14 arredondou, 14 arredondou, E 400 é seu no auditório, e vou vender no auditório, e 200, 200 online, e online, e online, e 200 online, e vou vender, uma, e 14 400, 400 voltou, 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 14 400, palinho, Fire, 14.400 e vou vender 14.400, uma E 14.400 Vou vender no auditório E duas, online E 14.600, online Online, 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 600, online 600, 800, 800, voltou, voltou Voltou, 14.800, voltou No auditório e vou vender 14.888, uma E 14.888 Duas, online 14.800 Vendido, obrigado 14.800 Próximo lote É o 91 91 é um Ronda Civic SI Ele é 0707 Chegou, encostou Funcionando Carro do Banco Pan, documentação Disponível Leva o carro, leva o documento Direção Árvila e Trava Completasso E eu já tenho 36.000 Confirmado online 36.000 Confirmado online 36 E vamos em frente 36.000 Já tenho 36.000 36.000 Online, online, online 36.000 36.000 no Ronda Civic E vou vender, hein? Vou vender Vou vender o Ronda Civic por 36.000 36.000 36.000 Tá tudo no online Online, online, online E vou vender 36.000 Alguém mais? Uma E 36.000 reais Vou vender online, online, online O Ronda Civic E duas E 36.000 Vendido 131 É mais um HB20 É um branco 1.6 2015 16 E eu já tenho Confirmado 34.000 Nele online Olha que beleza 34.000 Online 34.000 Online, online Online, online 34.000 34.000 Tá tudo no online Online, online HB20 1.6, hein? Olha que beleza 34.000 34.000 Online, online, online 34.000 Tá liberado E vou vender Vou vender Vou vender online, online, online 34.000 34.000 Vou vender Online, online, online 34.000 Uma E 34.000 reais Eu vou vender online, 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 online O HB20 E duas Online, online E 34.000 Vendido 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 Vou vender E33.000 Vendido 5.000 Vendido Vendido